Olá, povo de Deus, sexta-feira, 10 de março de 2023, segunda semana da quaresma. Nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 37, 3, 4, 12 a 13, A, 17, B, 28. E Mateus 21, de 33 a 43 e depois 45, 46. E Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice. E por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Veio dos irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, Disse Israel a José, teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaí. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si, aí vem o sonhador. Vamos matá-lo, lançá-lo numa cisterna e depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhes servem os sonhos. Rubem, porém, ouvindo isso, disse-lhes, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derramei sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto e não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isto porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava, proveniente de Galaate. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos, que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que diziam. Ao passarem, os comerciantes madianitas tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prato venderam aos ismaelitas. E estes o levaram para o Egito. A saga de José do Egito é uma das histórias dramáticas do Primeiro Testamento mais divulgada e, portanto, muito popular. Apesar de José não ser o primogênito de Jacó, ele era o filho da mulher mais amada, Raquel, e nascido quando Jacó já estava envelhecido. Por isso, Jacó não escondia sua predileção por ele, o que despertou o ciúme entre os irmãos. Com a trama para matar e, num segundo momento, vender José para os comerciantes, seus irmãos provocaram uma mudança significativa na vida, não só de José, mas de todo o povo hebreu, que mais tarde passará a viver no Egito como José. 20 moedas de prata foi o valor que os irmãos de José ganharam com sua venda. Mais tarde, eles suplicarão ao irmão que os socorra da fome, e José os atende, não usando de vingança contra eles. A história tem evidentes objetivos pedagógicos. Aquele que foi rejeitado pelos irmãos se transformará no intermediário da salvação de todos. José é um homem permanentemente atento aos sinais da vontade de Deus, e mesmo durante os sonhos, que aprende a interpretar. O cargo de administrador do faraó separa o dos irmãos, cavando uma profunda incomunicabilidade entre eles. José é figura de Cristo, a sua perseguição, o seu sangue, nos lembram do sacrifício assumido por Jesus para nos salvar. Mateus 21, 33, 43, 45, 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus ao chefe dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes, escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram-o, mataram-o e, ao terceiro, apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então, agarraram o filho e jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, com certeza, mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então, Jesus lhes disse, vós nunca lhes disse nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso, eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Esta parábola goza de uma tal evidência que nos salta aos olhos. Somos os trabalhadores da vinha do Senhor que um dia nos pedirá conta da colheita, assim como as autoridades de Israel. Não podemos repetir a postura, o comportamento das autoridades de Israel que rejeitaram os profetas um a um enviados pelo Pai para cobrar os frutos da videira. A uns espancaram e a outros mataram. Como chance final, o vinhateiro mandará seu próprio filho e eles, na ganância de se apoderar da herança, também o matam. A transparência da parábola era tal que os chefes de Israel perceberam imediatamente que se tratava deles. Daí a resolução de matar o contador da parábola, Jesus, que lhes atirara em rosto as suas más intenções, as suas tramas. Quando Mateus escreve este evangelho, já se tinham verificado a alegoria de Isaías e a profecia de Jesus. Os chefes do povo de Israel tinham efetivamente matado o filho fora da vinha, fora dos muros de Jerusalém e a cidade santa já tinha sido destruída por Tito nos anos 70 e caído em mãos estrangeiras, o Império Romano. Os novos vinhateiros judeus e pagãos convertidos cultivavam a nova vinha, a igreja, dando a Deus abundantes frutos, com adesões cada vez mais numerosas à fé cristã. Porém, também percebiam a atualidade da parábola, pois o risco de matar profetas é sempre uma possibilidade na vida da igreja. Há profetas sendo assassinados até hoje. Um beijo no seu coração.